Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que está tudo bem? Gente, o seguinte é esse Hoje eu vou fazer aqui uma tapioca de cuscuz É hoje que eu me acabo no cuscuz que a tia fez Eu me acabo no cuscuz que a tia fez Brincadeira Ei gente, então aí eu vou fazer aqui um cuscuzinho Ou cuscuzinho não, uma tapioquinha de cuscuz Vamos ver, vamos ver se presta Vamos Então vamos lá Vamos lá começar Vou colocar uma, deixa eu colocar bem pra cá Uma Duas Três Quatro Cinco E seis Vou colocar seis colheres Vou colocar um pouquinho de orégano também Vou colocar um pouco de água Então gente, eu coloquei seis colheres de cuscuz, né Aí eu vou colocar uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E oito Colher de água Então gente, já deu mexidinha Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal Olha minha mão que doce de sal Aí Só deixar um pouquinho hidratar aqui E eu vou já esperar hidratar aqui um pouquinho Daqui a pouco eu volto Então gente, voltando Aí agora eu vou passar Aqui tem um pouquinho de óleo de coco Passar aqui na Na pisteira pra ficar Melhor, né? Pra não grudar Bem apertadinho Aí eu vou colocar aqui Um pouco baixo E vou deixar aí uns minutinhos Gente, eu já vou virar Ó, que já tá soltando Gente Se estiver fazendo muito barulho aí Vocês não me contem Que é a máquina de lavar roupa Ela parece um trator Ó Então eu vou virar agora Agora eu vou colocar Uma patinha de queijo Vem Ai, meu Deus Esse negócio não tá me ajudando Peraí, deixa eu tirar aqui, tá? Coloquei uma patinha de queijo Vou colocar um peitinho de frango Chega a estar duro Porque eu frio Fiquei o negócio E o negócio demorou, viu? Então gente, está pronta Agora eu vou provar Gente Aí agora eu vou partir aqui Ó Hum, que delícia Hum Vou pegar com a mão mesmo Deixa eu ver se tá gostoso Ó do jeito que fica Fica assim Hum Muito bom, hein? Primeira vez que eu faço Já tinha visto Muita gente falar sobre Hum Muito bom Vale a pena, viu? É isso aí Nossa, que delícia Nossa, que delícia Muito bom Aprovadíssima É isso aí Doutora, que delícia E se inscreva no meu canal Tchau 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 Tchau